Maria Antônia Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje, a partir das 16 horas, acontece no Centro Maria Antônia o terceiro encontro na Alcine, intitulado LGBTQIA+, existências e resistências nas cidades latino-americanas. No evento, serão exibidos três documentários. Fósseis Incômodas, de Ximena Xanaga Heres, é uma reportagem realizada em 2017, na Colômbia, sobre o empoderamento social e político de pessoas LGBTQIA+, em Chaparral, um lugar conhecido historicamente pela violência contra esta população. O segundo filme é Quem Tem Medo de Cris Negão, de René Guerra, que conta a história de Cristiane Jordan, ou Cris Negão, uma travesti cafetina do centro de São Paulo, conhecida por seus métodos violentos de controle das outras travestis. Odiada e temida por uma legião, ela também tinha seus fãs, até que tragicamente foi assassinada com dois tiros na cabeça. O filme é um mergulho no universo das travestis, a partir dessa figura lendária do submundo de São Paulo. E para encerrar, será exibido o Carlos Capps Drag Race, Jimmy A e Andrei Leia, que mostra a preparação de três drag queens brasileiras para uma competição de drag race em São Paulo. Os encontros na Alcine são fruto da parceria entre o Maria Antônia e o Grupo de Estudos do Núcleo de Antropologia Urbana, Nau Cidades. A parceria entre o Centro Cultural e o Grupo de Estudos tem o objetivo de exibir produções audiovisuais independentes ou não, que atravessem temáticas urbanas e fomentem uma diversidade de reflexões e discussões a serem feitas com os pesquisadores do grupo e com o público interessado. O evento tem entrada gratuita e é aberto a toda a sociedade. O Centro Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia, 294 Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP.